O Osborne é fotografado andando com o auxílio de uma bengala após passar por uma cirurgia. Mas não é uma bengala. Sim! É uma bengala. É, gente. O ex-vocalista aí, né, do Black Sabbath. Isso. Foi diagnosticado com uma doença de Parkinson lá em 2019. Vamos ver. Ozzy Osborne foi flagrado andando com uma bengala depois de passar por uma cirurgia que, de acordo com sua esposa, determinaria o resto de sua vida. A operação foi na coluna do músculo e aconteceu em junho. Em entrevista à rádio Cirrus XM, Ozzy precisou de quatro doses habituais de anestesia antes do procedimento, feito para remover e realinhar pinos em seu pescoço e nas costas. Nas fotos registradas por paparazzo, o astro do rock de 73 anos estava a caminho de uma reunião de família na casa do filho Jack em Los Angeles, acompanhado por Sharon e sua filha Kelly. Inclusive, o ex-vocalista do Black Sabbath, que foi diagnosticado com uma doença de Parkinson em 2019, parecia depender bastante da bengala. Um fato que chamou muito a atenção é que o apoio da bengala usada pelo músico era de ouro. O cantor recebeu alta de um hospital em Los Angeles no mês passado, depois de passar pelo que Sharon descreveu como uma grande cirurgia. Além do Parkinson e uma recém-recuperação de Covid-19, Ozzy tem lidado com as consequências do acidente envolvendo um quadriciclo que aconteceu em 2003. Na ocasião, ele sofreu lesões no pescoço que mais tarde foram agravadas por uma queda em 2019, que exigiu também a inserção de 15 parafusos nas costas. Quanta sorte, hein? Ou não? Que loucura, né, gente? Melhoras aí para o Ozzy. Ih, ô!